Razuke TV é um canal de humor, não de gameplay. Gameplay é que todo mundo sabe que é coisa de criança mongolona. Salve rapaziada, aqui é a Razuke voltando com mais um Desde o Atari e mais um vídeo desbloqueando os personagens do LEGO Marvel Super Heroes. É, na outra, no outro vídeo, Calhô deu parar aqui nesse lugar e tem dois personagens aqui, ó, tem o Homem-Formiga e tem o, eu não sei o nome dele, no jogo aqui eles chamam de líder, mas não é líder o nome dele. Mas o que me interessou foi o Homem-Formiga aqui, porque pra muito desbloqueio de personagem eu preciso dele, porque ele tem um poder em especial que a gente vai ver assim que eu desbloquear. Bom, esse foi o que desbloqueou no vídeo passado, o Homem-de-Ferro da Era Heróica. Só que pra desbloquear o Homem-Formiga eu vou precisar de um personagem cavador. Pode ser o Wolverine, pode ser o Fera também. Ó, veio aqui, aperto o B, ele vai cavar, cavar. Ih, mas não é aqui que tá. Ah não, abriu uma outra parada pra cavar aqui, ó. Eu vou ter que desenterrar o Homem-Formiga, é isso mesmo? Tudo bem. Abriu um outro. Deve ter aberto um outro em outro lugar. Aonde? Aqui, embaixo do carro. Cavando e tá desbloqueado o Homem-Formiga. Até que foi bem simples, né? Achei que ia ser mais complicado. Tá, o Homem-Formiga, ele tem uma propriedade única dele, né? Assim como o Homem-Areia, o Magneto, que desbloquear aqui, o dinheiro vai acabando, né? Caramba, cadê? Pô, o Capitão América ainda tá preso lá na gaiola. Fica aí, Homem-Américo, mais um pouquinho. Aqui. O Homem-Formiga, ele tem essa propriedade única que ele diminui de tamanho ou aumenta. Ó lá, fica pequenininho. Em alguns lugares, só ele consegue passar. Eu acho que é só ele ou a Vespa. Fora isso, ele tem esse super poder da formiga aqui, que eu não entendi. E segundo os meus poucos conhecimentos de quadrinhos, ele devia ficar grandão também. Mas ele só fica pequenininho. Mas é legal. Olha aqui, em relação ao mundo, ó. Esse é o Homem-Formiga. A vozinha dele fica fininha. Levanta, senhora. Não fui eu que te derrubei, não, hein? Tá caindo de madura isso. Tá, e esse é outro poder igual ao do Kraven, que eu não sei muito bem pra que que serve. Mas a hora que eu descobrir, eu conto, tá vendo? Beleza, esse é o Homem-Formiga. O poder dele é ficar pequenininho e é isso que ele faz. Ele dá uma alvadora bem louca, ó. Certo? A gente vai usar muito esse personagem mais pra frente, mas por enquanto é só isso. O vídeo de hoje. E no próximo vídeo a gente continua desbloqueando outros personagens do LEGO Marvel Super Heroes. Vai, meu formiga, pequenininho. Ninguém vai me ver aqui. Tá quase que o carro me pega.